Uma reflexão sobre o que é envelhecer. Deixe-me envelhecer sem ter o compromisso de ser jovem, de parecer jovem, de ter os padrões de beleza que a sociedade exige, porque você está envelhecendo, não quer dizer que você se torna uma pessoa inútil. Não, deixe-me envelhecer com a minha experiência, com a minha capacidade, com a minha vida. Deixe-me envelhecer em paz. Deixe-me envelhecer sem hora para ir, sem hora para vir, sem hora para dormir, sem hora para acordar, sem hora para comer. Deixe-me envelhecer falando tudo o que eu acho que tem que ser. Deixe-me falar, deixe-me envelhecer em paz, por favor. Não exija de mim aquilo que eu não quero, que eu não posso, que eu não devo. E que eu não quero acima de tudo. Deixe-me envelhecer com a minha idade, com o meu padrão, com o meu jeito, a minha forma de pensar. Deixe-me envelhecer para ter um amor. E se não tiver, qual é o problema? Eu posso viver muito bem sozinha, tenho a minha família, tenho poucos amigos, tenho a minha vida. Mas me deixe envelhecer em paz. Não fique criticando os meus cabelos brancos, as minhas rugas. Isso daí não leva a nada. Ai que bom, eu já fui jovem, eu já fui menina, já fui garota, já fui mulher, aliás sou mulher, né? Já fui mãe, já fui esposa, já fui tanta coisa. E estou envelhecendo. É um processo de envelhecimento. Não posso permanecer jovem para o resto da minha vida. Nem eu e nem você. Eu, graças a Deus, com os meus 60 anos eu envelheço, estou envelhecendo. Quantos que nem chegaram a envelhecer, foram antes, muito antes. Nem ficaram. Contudo, eu ainda envelheço e sou feliz. da minha forma, do meu jeito de pensar, do meu jeito de ser. Eu sempre digo, me aceite do jeito que eu sou. Se não quiser me aceitar do jeito que eu sou, eu sinto muito, mas eu não vou mudar. Agora com 60 anos, por que que eu vou mudar? Não vou. Esse é o meu padrão de ser. Eu envelheço do meu jeito, da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Então me aceite, me aceite eu envelhecer. Com certeza você não quer trocar, mas eu também não troco com você. Eu sou muito feliz assim que eu sou. Eu estou envelhecendo, com alegria, muito forte e feliz. Envelheça. Eu sempre digo assim, o que é velho é o que está aqui dentro. E não o que está aqui dentro. Velho é quem pensa que é. Palavra velha não existe. Não está. Eu sou uma mulher madura. Sou uma mulher experiente. Deixa eu viver. Ok? Um grande beijo. E que sirva um pouquinho essa reflexão para você também no dia de hoje. Envelheça. Mas envelheça de uma forma. Feliz. Saudável. Procure ser saudável. E procure ser feliz. E não deixe de fazer as coisas que você gosta, só porque você acha que está envelhecendo. Não. Olha só. Não, né? Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, porque eu estou envelhecendo. A não ser o dia que eu não puder mais andar, que eu não puder mais fazer meu movimento. Aí vai ser diferente. Mas eu tenho muita história para contar. Pode ter certeza. Eu vou ter muita, muita, muita história para contar. Ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.